Um novo estouro, um novo estouro pra você dançar O pior é um novo estouro, um novo estouro, um novo estouro, uma sim, se eu gostar Tio, pão, tio, pão, tio Pai, já entendi, deixei de azotar É o jeito que eu toco, é assim que eu vou cantar Tio, pão, tio, pão, tio Tio, pão, tio, pão, tio Tio, pão, tio, pão, tio, pão, tio Pai, já entendi, deixei de azotar É o jeito que eu toco, é assim que eu vou cantar Tio, pão, tio, pão, tio, pão, tio 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 Tio